Caramba, o tamanho dessa lanterna. Ventoinha. Olha a força desse negócio. Essa é a segunda lanterna mais forte do mundo e hoje a gente vai abrir e testar esse negócio numa tempestade. Sessenta e cinco mil lumens. MS doze mini. Vai a mil metros. Que é uma bazuquinha considerável, Ramon. Caraca. Não, isso é brabo. Se ela realmente tiver metade da força da outra. Com esse tamanho, ela é braba. A outra, meu, pesava uns quatro quilos a lanterna. Tem que o carregadorzão brabo. Tem que o carregadorzinho brabo, sacolé, uma bandoleirinha, umas pecinhas reserva. A gente quer ver ela a todo vapor, né, Ramon? Vamos lá? Vamos ver esse aqui. Isso, eu volto sem bateria. Ah, já sei, Ramon. Elas são tão fortes que elas queimam as coisas, então, provavelmente, ela tem um dispositivo de segurança aqui dentro, porque se ela ligar em transporte, ela pega fogo na caixa e queima tudo. Ó lá, agora vai, Ramon. Três, dois, um. Que é isso? Olá. Olha isso, irmão. Nossa, olha, filma lá até o fundo. Parece diamante ainda. Olha a pitulinha, vamos andar pelo meio aqui, ó. Nossa, olha como chove, cara. Ela é tão forte que ela reflete tudo, velho. Ó, cortina de de água aqui nem deixa a gente conseguir ver o poder real dela, Ramon. Vamos fazer pra lá, ó. Ó, caraca doido. Parece que tá nevando. É verdade, olha aí. E acho que ela não é impermeável não, hein, Ramon? Olha só, ela fica tão quente, essa aqui que queima as coisas também, ó lá. Cê não usou o modo mais forte ainda, né? Ainda não. Ó lá, ó lá, ó lá, derretendo, Ramon. Já derreteu. Derreteu o plástico em dois cinco. Peraí, irmão, peraí, tô me recompondo aqui. Deu flash flashbang, Ramon? Na moral, curti demais essa lanterna aqui, Ramos. Qual curti mais que a outra pela portabilidade dela? Ó, ela tem vinte unha, igual a outra. Tem, pô. Ela tem vinte unha, tem vários dissipadores de calor. Vamos ver os outros modos. Esse aqui é o mais fraquinho. O mais fraquinho já é top. Dois. Não, esse aqui já é mais forte que qualquer lanterna normal. Modo bostinha dela. E aí, agora eu vou apertar duas vezes, vou ligar o turbo, Ramon. Três, dois, um. Ih, não tá ligando o turbo, ó. Ela tá quente. Não, ela tá quente. Espera ela esfriar um pouco. Então, ela tem um sensor thermal que não deixa ser ligado no modo turbo muito tempo, não deixa ela esquentar e queimar as placas dela. Chega aí, Ramon, vamos fazer o teste final agora. Já deve ter esfriado, ó. Vamos fazer ficar claro aqui no breu. Não tá vendo nada? Então, peraí. Ó lá, meu Deus. É, muita ignorância. Não sei se tá conseguindo ver lá no fundo, mas tipo. Não por conta da chuva, mas aonde, a olho nu, mas aonde tem árvore lá, quatrocentos metros, tá claro, 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 Ramon. Caraca, Ramon, tem uma nova lanterna preferida. Pelo tamanho, peso barra potência dela, eu nunca vi algo tão cabuloso. Olha isso, ó, não é tão grande, o negócio simplesmente deixa a dia.